Uma notícia muito triste que abala os aposentados e pensionistas do INSS sobre a falta de dinheiro para pagar benefícios, ou seja, você que está assistindo esse vídeo pode ficar sem receber o seu benefício, a sua aposentadoria, a sua pensão, BPC Luas, auxílio acidente, auxílio doença, enfim, inúmeros benefícios do INSS correm o risco agora de não poder receber mais da Previdência Social. Eu vou trazer essa notícia que veio em inúmeros sites do Brasil inteiro e, claro, gerou grandes preocupações às pessoas e eu quero passar para você e contar todos esses detalhes do que está acontecendo agora. O INSS está sem dinheiro? A Previdência Social quebrou? Ou foi um erro de gestão aí do governo Jair Messias Bolsonaro? Eu quero explicar com todos os detalhes e como as suas finanças vão estar em jogo nesse vídeo. Vai valer a pena você acompanhar para entender qual será o futuro da sua aposentadoria, do seu benefício. Eu quero fazer esse convite especial para você estar aqui no maior canal de financeira do Brasil, já que está todo mundo se inscrevendo aqui, se inscreve você também, apertando o botão do INSCREVER-SE e ativando o sininho de notificações, você fica sabendo das suas finanças, dos últimos fatos que vão impactar a sua vida financeira. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e aqui, muito feliz em ser considerado também como embaixador dos aposentados. Eu vou trazer essa notícia que, claro, não me alegra muito em estar trazendo uma notícia igual a essa, pois o seu bolso realmente vai ser afetado, as pessoas da sua família e, claro, você provavelmente depende desse benefício e, quem sabe, você já esteja com dificuldades. Eu quero que você coloque aqui no comentário hoje como está a sua situação financeira, como está sendo, ser um aposentado, um pensionista ou um beneficiário do BPC Lua, seja qual for o benefício que você recebe. Como você está se sentindo como beneficiário da Previdência Social? Tá bom? Tá ruim? Esse salário é uma miséria? Pode colocar o seu comentário, eu quero ver todo mundo comentando aqui, eu vou acompanhar os seus comentários e eu vou fazer agora já essa descrição do que está acontecendo agora. O governo Bolsonaro teme essa falta de verba para pagar aposentadorias do INSS e consulta o TCU. Então, no último mês de sua gestão, o governo Jair Messias Bolsonaro se vê sob o risco de faltarem recursos, até mesmo para pagar despesas obrigatórias, como aposentadorias do INSS. Isso ocorre mesmo depois de uma série de bloqueios feitos nos gastos não obrigatórios dos ministérios, afetando áreas como saúde e educação. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, enviou ao Tribunal de Contas, o TCU, uma consulta sobre a possibilidade de usar crédito extraordinário fora do teto de gastos, para bancar uma parcela das despesas com aposentadorias do INSS. E esse crédito extraordinário agora, ele pode ser editado somente para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, o que significa que é difícil de acontecer aí uma liberação de um gasto extraordinário para pagar o INSS, o que preocupa muito. E para ter o respaldo necessário para esse crédito e enviar uma punição futura, o governo consultou o TCU e essa consulta revelada por vários jornais aqui teve o endosso do Ministério da Economia. O governo Jair Messias Bolsonaro sustenta que os gastos como aposentadoria e pensões cresceram muito após a aceleração das análises e requerimentos, essa redução da fila de espera que acontece agora no INSS, deixando uma equipe aí sem margem de manobra no orçamento nos últimos meses do ano, o que torna ainda mais preocupante essa situação e nessa avaliação do Ministério da Economia já há um buraco nas despesas obrigatórias de R$ 22,3 bilhões, dos quais 70% já corresponde à Previdência Social, que é o benefício que provavelmente você receba. A Casa Civil afirma que esse ano apresenta uma situação atípica e questiona que o crescimento imprevisível e extraordinário de despesa obrigatória, conjugada com a ausência de instrumentos legais adequados à demanda por crédito adicional em funções de restrições temporais, seria possível o entendimento de se tratar de despesas imprevisíveis e urgentes, que permita então essa edição fora do teto, essa resposta aí que espera-se ser positiva do tribunal servirá de base para a edição de uma possível medida provisória para liberação de crédito extraordinário para deixar as aposentadorias em dia e os benefícios em dia. Então você entendeu que está ficando feia a coisa na Previdência Social, você comentou aí que já estava difícil a situação, só que como praxe, quando há uma falta de recursos obrigatórios, o governo também pode bloquear despesas não obrigatórias como os investimentos e esse bloqueio agora chegou a R$ 15,4 bilhões, deixando o governo com apenas R$ 2,4 bilhões para bancar os gastos discricionários de todos os ministérios no último mês do ano. Então o que está acontecendo também? O temor dos técnicos agora é uma situação de não haver recursos nem para aposentadorias e se se avolumarem mais ainda os relatos de órgãos públicos parados no apagão da máquina pública, como se pode dizer no último mês do ano, e para o Ministério da Economia há uma solução, no caso, que seria cortar de vez as dotações das emendas de relator que hoje apenas estão bloqueadas, mas isso seria, demandaria o aval prévio do Congresso Nacional autorizar, e as emendas de relator que abastecem o chamado de orçamento secreto. Até o presente momento não houve sinalização positiva ou negativa do relator geral da LOA, que é a lei orçamentária anual, que define todos os gastos do governo desse ano de 2022, para que as despesas obrigatórias pudessem ser suplementadas com recursos oriundos das programações do orçamento secreto. Essa situação vem preocupando as áreas técnicas dos ministros da Economia, do trabalho e da Previdência também, em virtude de não haver tempo hábil para esse final de ano suplementar essas despesas obrigatórias, o que preocupa então, porque pode acontecer sim um gasto aí, um déficit na presidência de não ter para pagar os benefícios, gente, isso aqui é preocupante demais, então compartilhe esse vídeo. O executivo aí já encaminhou um projeto de lei ao Congresso para autorizar o remanejamento sem esse aval prévio para que não haja esse problema nas aposentadorias, mas o detalhe é que não há tempo hábil para votar esse projeto até o final de ano, vai ser muito difícil. Então os técnicos dizem que precisam de um aval para o crédito extraordinário, porque há o risco de a despesa com a Previdência ficar ainda maior em meados desse mesmo mês que você está assistindo esse vídeo. O Ministério do Trabalho e da Previdência precisa processar a Folha de Dezembro e já se complica a situação financeira nesse momento. Uma solução aventada por integrantes do atual governo é usar a PEC da Transição, que é uma aposta do governo Lula para liberar gastos em 2023. Para o atual governo seria possível antecipar esses gastos em 2022, mas isso não foi discutido entre os membros do Ministério e do Congresso Nacional. Então agora a gente vai saber aí se há interesse aí, se a gente vai conseguir aprovar essa PEC de 7,5 bilhões em emendas de relator que estão bloqueados para ver se vai dar para pagar os benefícios. Qual a sua opinião sobre isso? Registra aqui no comentário se você está preocupado com tudo isso e claro, reforço o convite para você se inscrever porque qualquer situação, qualquer nova atualização, eu volto a informar vocês. Legenda Adriana Zanotto